Vamo organizar um jogo Vai, vai Aqui ela tem tudo De bom aqui Tem as skinsinha legal Padre Necromancer Nossa, nem disse ela tem skin não Ah é, tem Druida também Nossa, o Paulista tem uma habilidade nova Que diferente Que louco Você usa ela? Não Você comprou a habilidade nova? Dei Do Paulista? Não Essa nova habilidade é muito forte Mano, eu vou sair aqui e entrar Pra comprar habilidade Nossa, nem sei quem eu vou Quanto custa habilidade? Ah, sei lá Ah, 10 mil É muito boa Que boa Ah, quem que eu vou? Vai, vamo ver Não, eu vou testar os novos Novos Design do Hopmista Ah, tem um negócio novo aqui Que o modo looper desapareceu Agora é um troço Aqui tem uns anéis Vou pegar o verde Mentira Por que que o looper desapareceu? Deixa eu pegar aqui os doces Pronto, nem comecei Pronto Pronto Puxei, já Puxei, já Não sei Já dá pra Olha, nossa Aparece Quando você curte Dá pra expulsar da sala agora Mentira Não Só pra ver Aqui, ó Expulsar jogador Pronto Não, céu Não, não Fica aí Fica aí E o novo bioma Tá abandonado Ué, tô no caminho Minha arma Minha arma sumiu Ah, pulso Vamos usar aqui Para ficar a vida Nesse bioma Nossa, velho Primeira partida Que eu joguei Ah, baú de dois Na moral Por que que eu quis sair? Nossa Fica bem diferente Mesmo É Por que que eu quis sair? É Só por isso Eu vou expulsar da sala Calma Pelo menos que agora Não dá pra pausar O jogo continua como falso Ué Ah, dane-se Calma Vou tá pra uma sala normal Nessa eu vou de engenheiro Deixa eu fazer aqui Buff Vamos ver essa merda Aqui Negador Passa Eu caí no bioma Calma Eu vou voltar E vou entrar de novo Pra ver se eu caio Um Um Outro bioma Aí Daqui Nossa E ficou até tipo Em volta do negócio Que dá Ah Tem um negócio novo Aqui O que é isso? Aqui não é nada Ó a torreta Ficou da hora Uou O que é isso? Cadê minha arma? Ai não Tá, fiquei sem arma Alguma coisa que aconteceu Não vi Não vi Que era Não Só fui Errei Fui torcer pra ver Um novo bioma Tchau Eu acho que tem alguma coisa lá em um barco. Tchau, tchau. 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 Calma aí, vamos iniciar a fase. Vamos pular aqui e ir embora. Tchau. 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 Vai, morre! Morre! Pronto! Pronto! Eu não sei onde ficam esses biomas novos. Eu sei que aquele do Deus vai ficar depois do... Aquele bioma... Dá um, aquele do... Do osso pra isso. O outro não sei. É... É... Isso parece que tem que matar um, por favor... É... Que coisa a gente tratar é muito agarrado. Eu não sei o que tem que matar com férias, mas... Chega ocio. Chega ocio. Chega ocio. Se ocio. Ocio. Chega ocio. Chega ocio. Nossa, sai! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ae! 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 Ae!